Senhor deputado Anderson Nogueira, que preside essa audiência, senhores e senhores deputados, quero abordar aqui um outro viés dessa desigualdade social que aflige o nosso país e o nosso Estado. Eu quero falar aqui sobre essa população de rua que se manifesta aqui na cidade do Rio de Janeiro e que atinge principalmente as periferias, Avenida Brasil e o centro da nossa cidade do Rio de Janeiro. Mas que também não poupa as cidades do interior, cidades outrora, pungentes, com crescimento evidente, com a qualidade de vida acentuada, o IDH de fazer inveja a maioria das outras cidades do Brasil, deputado Leomar. E que agora tem que conviver com essa situação que, com toda certeza, qualquer cidadão brasileiro se posto diante dessa absurda situação do habitante de rua, com certeza nos envergonha como povo, como cidadãos e impressionante. Vemos em discursos presidenciais as soluções mais absurdas para uma consequência exatamente dessa desigualdade social que gera esses habitantes de rua que, para sobreviver, começam nos roubos pequenos e vão avançando. O que tem que, bandido bom e bandido morto, essa tese começa a aflorar outra vez e pior que isso, pior que isso, consegue, deputado Anderson, agradar uma parcela significativa da nossa juventude. É isso que impressiona mais. A nossa juventude se deixando levar para um discurso fácil de que bandido bom e bandido morto. Como se aquelas pessoas estivessem lá por uma escolha delas mesmas. Grande parte desses cidadãos, eles estão lá desamparados pelo Estado. Um Estado que faz cortes absurdos na assistência social. Um Estado que faz cortes absurdos na geração de empregos. Porque as isenções fiscais, que bem falou o deputado Luiz Paulo, que nos antecedeu aqui, elas visam, não a geração de empregos, elas visam apoiamento de momentos de campanha eleitoral para aqueles que participam dos núcleos de poder resistentes. é isso que acontece. E deixam de lado aqueles que estão lá na Avenida Brasil, no centro da cidade. Em certo momento, antes de vir para cá, cheguei a conviver com essas populações de uma maneira mais próxima em função de atendimento médico. e vi ali que muitos se sentem mais acolhidos naquela população que é companheira deles nesse destino cruel do que nas propostas do Estado, nos abrigos do Estado, onde são tratados com o máximo de desrespeito. O Estado que deveria resgatá-los como pessoas o Estado simplesmente deixa de fazer a parte deles. Tratando quase como animais que devem ser exilados, colocados num canto para que a sociedade finja que eles não existem. Mas agora, com essa situação econômica que foi causada exatamente por esses que estão no poder, com essa situação econômica vergonhosa, eles que pareciam estar escondidos e bem escondidos, voltam, porque até esses asilos estão deixando de ser amparados pelas verbas públicas. Lançados que são, lançados que são nas vias públicas desse país, mostram o lado mais podre, o lado mais negro da nossa sociedade, o lado em que as pessoas que deveriam ser amparadas estão destinadas a ser tratadas e agirem e agirem de uma maneira que, como eu falei, nos envergonha. Imaginar que uma pessoa, que um morador de rua se sinta, deputado Eleomar, mais amparado naquela convivência ali, abraçado num cachorro, como muitos que a gente vê aqui no centro do Rio, se esquentam com o calor dos animais de estimação e com os demais companheiros de infortúnio, imaginar que aquelas pessoas são brasileiros como nós somos, são pessoas com a dignidade como nós temos, e no entanto, os nossos governantes não olham dessa maneira. E no entanto, determinados candidatos à presidência se referem às consequências de ter esses habitantes de rua, a violência causada muitas vezes pela necessidade de sobreviver, como cidadãos que devem ser tratados de uma maneira violenta, encarcerados e não mortos, para tentar resolver um problema que se origina exatamente no crime daqueles que exercem o poder, que desviam recursos públicos e que causam essa miséria que habita nossas ruas. Então, eu quero dizer que é marcante na nossa sociedade hoje, no Estado do Rio de Janeiro, as situações de violência, mas que as situações de violência não podem ser tratadas dessa maneira simplista, armando a sociedade. Eu vou te dar um armamento, vou te autorizar um armamento e você se defenda. Pode matar. Defenda a sua vida antes que você a perca. Não pode ser dessa maneira. Precisamos ter políticas públicas que resgatem os cidadãos como pessoas, que deem oportunidade a esses cidadãos para refazerem as suas vidas e, principalmente, para refazerem a sua dignidade perdida. Porque não existe um futuro para esse país se nós não olharmos principalmente, e esse é o dever principal do Estado, não olharmos principalmente para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de desigualdade que impede que se transforme naquilo que todos nós queremos. Então, eu termino aqui minhas palavras dizendo que é necessário que a situação, que essa situação brasileira seja vista com clareza pelo povo brasileiro, que identifique que o discurso fácil não é o melhor caminho, na construção de uma política pública de resgate social, de controle e reversão dessa desigualdade social que nos aflige. Obrigado, presidente. presidente.